No final do jogo, Wagner Love tem duas chances para colocar o Palmeiras na frente. O Love da Santista também ataca com perigo. Marcos faz milagre neste chute de Nando. Pouco depois, falta para a portuguesa. Reinaldo cobra e Beto faz de cabeça, 1 a 0. Aos 30 minutos, Diguinho, que já tinha amarelo, faz falta em Adriano Chuva e é expulso. O atacante do Palmeiras se contunde em outro lance e sai para a entrada de Muñoz. Pedrinho tem outra chance e quase empata. Do outro lado, Marcos salva o que seria o gol olímpico de Reinaldo. No segundo tempo, Palmeiras volta com mais um atacante, Rafael Marques no lugar de Marzinho. Com três jogadores na frente, o gol parecia apenas uma questão de tempo. Depois do chute de Pedrinho, Wagner Love marca, mas o árbitro anula e estraga a festa. Agora sim, passe de Muñoz, gol de Wagner Love. É o empate do Palmeiras. Três minutos depois, o Palmeiras vira e vira com Pedrinho. Neste lance, Rafael Marques cai na área e pede pênalti. Magne Love desperdiça a chance de fazer o terceiro do Palmeiras. Muñoz também não aproveita. E a portuguesa Santista apela para a violência. No último minuto, escanteio para a portuguesa. O goleiro Cristiano vai para a área. Cabeceia e Marcos evita o empate. Final. Portuguesa Santista 1, Palmeiras classificado 2.